Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre FGC, Fundo Garantidor de Crédito Então quando vocês forem investir numa aplicação de renda fixa, vai estar escrito lá Este fundo, esta aplicação é garantido pelo FGC Então eu não tenho muita fé no FGC, mas ele existe Eu acho que nunca ninguém precisou utilizar, ou se precisaram foi em casos de exceções de bancos menores Fundos menores que vieram a falência Mas isso surgiu lá por causa dos anos 90 Eu tinha acabado de nascer, talvez vocês nem tinham nascido Se tiver alguém aí que é mais old school, vai lembrar da época do Collor Que ele tomou o dinheiro da galera que estava na poupança Pegou o dinheiro, embolsou, usou para o governo, depois devolveu o picado Enfim, teve gente que está no LOS até hoje e acha que vai receber isso aí Mas, basicamente, ele garante 250 mil reais por CPF ou CNPJ em cada conglomerado financeiro Ou um milhão a cada quatro anos Então, vamos supor, você tomou quatro golpes de 250 mil no período de quatro anos Eles vão te devolver um milhão Desde que seja no mesmo conglomerado financeiro Isso te dá uma garantia, isso te dá uma segurança É como se fosse uma apólise de seguro aí para vocês Para garantir que o seu dinheiro está seguro Afinal, quem está na renda fixa não está para especular Não está para perder dinheiro Está para investir em algo seguro E é para isso que o FGC serve Por isso, vai a minha dica de ouro aqui Eu não colocaria mais de 250 mil Numa aplicação financeira em qualquer banco Eu sei que hoje parece ser um valor astronômico Para algumas pessoas Mas com a inflação, com a desvalorização da nossa moeda 250 mil não é tanto dinheiro assim Você vê carro que custa 250 mil Apartamento é muito fácil você achar que vale mais de 250 mil E eu te desafio a achar uma casa em Curitiba Documentada, certinha, que vale menos de 250 mil reais Então, 250 mil reais não é tanto dinheiro hoje Às vezes você está começando agora nesse mercado financeiro Nessa jornada E parece ser um valor absurdo Mas, basicamente Você diria Ah, eu tomei prejuízo por esse banco Por essa instituição financeira Eles garantem o FGC O FGC devolveria o valor da sua aplicação Até 250 mil reais Então, a dica de ouro é Procure fundos de investimento de renda fixa Que sejam garantidos pelo FGC Para você não ter um loss gigantesco Para você não ter um prejuízo gigantesco E não invista mais de 250 mil Aí na mesma instituição financeira Beleza? Então, era essa a nossa liçãozinha Sobre o FGC Tem toda uma carga histórica e tudo mais Mas, em resumo É isso aí que eu estou passando para vocês Beleza? Então, é isso aí, piazada Vamos para o nosso próximo assunto Espero que estejam gostando do nosso curso Obrigado Obrigado.